No Vale do Jequitionha, parte da BR-116 em Itaubim, que ficou totalmente interditada por mais de cinco horas, já foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal. Uma carga de bananas de dinamite havia se desprendido de uma carreta que passava pelo trecho. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. Parte da carga de cinco toneladas de explosivos ficou espalhada sobre a pista da BR-116. O acidente foi na comunidade de São João, na zona rural de Itaubim. A PRF isolou o local. Equipes do Corpo de Bombeiros avaliaram o ambiente para evitar risco de explosões. Encontramos diversos dispositivos, explosivos, na rodovia, nas duas partes da via. E imediatamente isolamos o local, como prevê o manual da BICIM, que é o que regulamenta todos os acidentes com produtos perigosos. E, por um momento, a via ficou totalmente interditada. Então, entramos em contato com o proprietário da carga e foi nos informado que não havia risco de explosão, pois o agente detonador não estava ali presente. Então, poderíamos liberar parte da via, que não havia os materiais explosivos, até a chegada da empresa para realizar o transbordo dessa carga. A carga de 5 toneladas de explosivos era transportada de Cachoeira do Itapemirim para uma cidade da Paraíba. A suspeita da PRF é que as caixas com explosivos tenham escorregado dentro do baú e caído sobre a pista. Foi feita a ocorrência, a PRF esteve no local, não houve vítimas, foi um acidente sem vítimas. E agora, vamos fazer a ocorrência, vai ser feito contato com a empresa para saber o que aconteceu. O Corpo de Bombeiros só deixou o local do acidente após a empresa responsável pela carga remover todo o material da pista. A limpeza da pista foi realizada pela empresa responsável. Por volta das 18 horas, eles chegaram até o local e realizaram a retirada de todo o material para outro caminhão, onde foi transportado para o local que teria que ir. As pessoas da comunidade de São João carregaram parte da carga de explosivos. A polícia está de olho nelas. A Polícia Civil instaurou um inquérito que vai apurar as possíveis causas do acidente e também o comportamento de pessoas que subtraíram materiais da carga após o ocorrido. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Itaumim, vinculada ao 15º Departamento e à 2ª Delegacia Regional de Pé Grazul, comunica a todos que já estão sendo diligenciadas investigações a respeito do ocorrido ontem na Rodovia Federal sobre o tombamento de uma carga de explosivos. A Polícia Civil também comunica a todos que qualquer tipo de recebimento do material é crime previsto em lei sujeito a sanções penais. A Polícia Civil também